Oi Antenadíssima, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Rafa Monteiro e seja muito bem-vindo ao canal Mulher Antenadíssima. O vídeo de hoje é o testando cores de base da base Unimakeup. Ficou curiosa por saber quais as cores eu testei e o que eu achei dessa base. Vem comigo! Bem Antenadíssima, eu confesso pra vocês que eu não conhecia essa marca de base e depois eu fui ver que ela é bem famosinha, já tem mais de 300 mil seguidores no Instagram, mas ela é mais famosa por outros produtos, não pela base, tá? Essa base não vem muita informação aqui na embalagem, aqui atrás é só os ingredientes e o modo de aplicar, modo de uso, lote, fabricação, validade, o site deles, unimakeup.com.br e Instagram e Facebook. Deixa eu entrar no site deles, calma aí. Vamos lá. Vamos ver se tem mais informações sobre o que a marca diz, né? Vamos ver se eu consigo passar a informação completinha pra vocês. Eles tem base em bastão, base líquida, tem dois tipos de base líquida, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, é, eles tem mais, eles tem várias bases, gente, base líquida, tem uma, duas, base líquida e corretivo e tem a base líquida mate, tem base cero, eles tem bastante bases e eu não conhecia, gente, ó, tô chocada que eu não conhecia esse produto. E, é, deixa eu ver aqui, gente, esperando abrir, pra ver o que a marca diz, tá? É, base líquida mate full cover hoje, eu confesso que eu não sei o que significa esse full cover hoje, ela tem efeito mate, secagem rápida, prova d'água e oil free. Não diz mais do que isso, é o que vem na embalagem, tá? As cores, a cartela de cores é limitadíssima, são seis cores somente, tá bom? São seis cores, dá um ao seis, dá um a seis, tá? E, embalagem bisnaga, que vocês sabem que eu adoro, dá pra ver a cor da base, tem 30ml com o aplicador desses pontudinho que desperdiça produto, eu gosto bastante. Infelizmente, é só isso de informação, não tem mais informação nem no site da marca, nem na embalagem e, assim, pouquíssima, gente. Eu gosto de base com bastante formação, né, mas, infelizmente, não tem. Agora que vocês já sabem um pouquinho sobre essa base, vamos às cores. Entra, né, então vamos à aplicação das cores, né? Cor 3. Bem, gente, hoje como tá frio, não teremos exposição do colo, então eu aplicarei só nesses três lugares mesmo. Testa, bochecha e mandíbula com pescoço. Vamos agora pra cor 4. Cor 4. E pra finalizar, a cor 5. 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 Bem, então, vamos, né, aplicação das cores. Vou aplicar esse lado aqui, a cor 3 agora, né? Que é esse primeiro tonzinho aqui. E pra finalizar, a cor 5. E pra finalizar, a cor 5. E pra finalizar, a cor 5. Amém. Cor 4, vamos aplicar. Cor 5, vamos aplicar. Cor 5, vamos aplicar. Cor 5, vamos aplicar. E pra finalizar, vamos para a cor 5. Cor 5. Cor 5, vamos aplicar. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.